Música Não, mano, tirou uma bicicleta, velho Não, tá com vontade de puxar de uma roda, velho Não, velho, eu vou sair gritando, velho Quem troca esse batacão na bicicleta? E vai ser agora Troco esse batacão na bicicleta Quem quer trocar, dá um grito Uh, mentira Esparrada Nossa senhora, vou dar um puxar de uma roda nela Esparrada Agora eu vou puxar de uma roda nela Ela já passou sem lindos aí pra fazer aquele cara que é uma bicicleta, velho Ó, a ele lá, velho Ó, mano, eu vou botar com esse burrão aqui, mano Você não quer trocar comigo, não, mano? Não, eu vou botar com essa bicicleta, rola de sol, não chega o queno Mô, credo, vamos trocar? Vamos Nossa senhora, credo, vou ter que mostrar o Diego Soares Que cara doido Que cara doido O que é que eu vou botar aqui? Que cara doido É uma água lisa aí O que é isso? Mentira, que é ela? Mano, roubaram a medicleta, eu acabei de fazer isso, agora vou meter um preço em ela. Roubaram a medicleta, mano. Após fazer gordinho, eu vou ir atrás dele agora, pegar um batacar. Você pegou a bicicleta? Eu não sei não. Pegou a bicicleta, rapaz. Agora eu quero sair em tudo, velho. Na verdade, quem fizeram comigo, roubou a bicicleta do cara e trocou comigo. Por isso que ele quis trocar comigo, foi lá o dono da bicicleta, pegou a bicicleta e foi embora. Eu peguei um batacar, eu não sei se não, agora vou meter um... Diz pra bicicleta, faz cara de mistério, tira essa derruda que eu quero você...